Você quer de novo, né minha baby? A grana eu multipliquei O jogo, mano, eu virei rei Lembra que ela não Zotava nós todos E você falava que era minha Eu ficava louco Isso de novo E você tirando uma calcinha Fala aí seus variados Já faz isso uma da gangue bem bolado Real até na morte Clica, se inscreve, compartilha Quanto mais gente, mais like, mais me vai Se demora, trago mais um som do moleque aí Zequzin, canal oficial Zequzin com a música My Baby Eye Pro Zipper Sub em 3 anos e 1 Corrente brilhando Relógio estralando Copo cheio E armado até os dentes Estraindo inconsciente Let's get it Fiz um som agora de madrugada Aí dá só um pequeno reviado O que você acha? O que você acha? É isso aí Na grana eu multipliquei O jogo, mano, eu virei rei Lembro que ela não tava nas duas E cê falava que era minha Eu ficava louco pra isso de novo E cê tirando a calcinha Eu me deixava com fome E eu te levava pra long Eu sei, na minha estante, cê ofegante Sempre falando no meu nome Usando a peitada, vindo Sem sair Na sua cama eu te levo pra longe Faltuando a te pulmão Eu juro, eu vou fazer meu nome Comi nenhum beat Fazendo esse hit Descanto eu te fiz Me sinto tão bem Tô atrás do rachis Jogando na peixe E ela insiste E vamos na band Vamos te dar o que você precisa Chanel Não vi pra dar Usando que eu te pulmão de Balmain Eu não sinto dor Eu não sinto nada E eles duvidam do som Correndo atrás do meu som Falando de mim Um saquezinho Meu sonho ainda me escuta no fone Você não quer se faça rome Ela quer tudo pra ter meu sobrenome Ela é pelada, me deixa com fome Ela não quer te dizer o meu nome Quando você desce, cê me acalma E seu som é tão bom Faz bem pra minha alma Tique com batom Me sinto nação Até meus inimigos tão rota no pau Ela quer essas peças da Louis Ela igual em grande, eu faço chover Fazendo essa brilha Meu amor no seu corpo desliga Né minha bela? Ela gosta da Vale Ela quer ser minha chave Jovem fogo na paz Cê nunca viu igual Ela quer na Ferrari Pra dor que destrave Final da noite ela só quer meu carro Eu multipliquei A grana eu somei Assim eu dominei O jogo eu mudei O capital girei Com a roupa mãe eu dei Comédia eu derrubei E ninguém eu pisei 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 E está aí seus variados Zeckzinho, my baby Moleque, Zeckzinho Surpreende cada vez, cara Com esse Zeb Clip aí Que ele pega aí, esse insano aí Essas montagens que faz O beat, cara, o trabalho Feito no celular, cara Imagine num estúdio O moleque é brabo, letra, beat, rítmica Qualidade vocal, sonora Do começo ao fim, tudo perfeito Demais, moleque, parabéns Continua, que tu vai longe Gostou? Clica, se inscreve, compartilha Quanto mais gente, mais um de batido Deus com Deus